Olha só o que eu acabei de descobrir aqui no Fortnite A gente tem essas tarefas semanais para estar fazendo Onde são 5 estádios E a gente tem que jogar essa quantidade de partidas pedida ali Porém, se você vir e pular nessa plataforma Ficar pulando nessa plataforma Ele vai sempre contar como se fosse uma partida diferente Só que você pode fazer isso em uma única partida Por exemplo, agora temos 10 de 25 E agora ele vai ter 11 Pronto, agora estamos com 11 de 25 E se você fizer isso consecutivamente Você vai fazer os 5 estádios em uma única partida Além daquele bug da plataforma lá Você pode estar usando esses paraquedas aqui Que ele também conta Então se você ficar pulando Usando esses asa delta aqui Ficar pulando e utilizando direto Também ele conta Então a gente já vai terminar isso rapidão